Antes de eu ter contato com a cena punk mesmo, na minha cidade, sempre teve punks, só que eu estava no outro rolê, eu andava mais com o pessoal que era da cena mais metal, mas ali tinha pessoas que tinham contato com a cena punk e através de grupos anarquistas também, que o Rio de Janeiro sempre teve uma expressão muito grande do movimento libertário e isso chegava de alguma maneira para mim também. Uma das primeiras pessoas com quem eu tinha que banda era punk. A gente não se dava muito bem antes de a gente tocar junto justamente porque a gente não conhecia muito aquele universo do punk. Ele era punk, a gente era metalheira e tal, então tinha essa coisa de, mesmo mais o embate político era mais pelo desconhecimento do que era o punk para mim. Essa é a lembrança mais antiga que eu tenho. Depois disso vai acontecer, o meu contato mais forte com o punk vai se dar quando eu me mudo de São Gonçalo, no Rio, e vou para Santos, que é o litoral de São Paulo. Lá eu vou ter contato com uma cena punk através da OLBS, que era uma organização anarquista chamada União Libertária da Baixada Santista, só que eles eram ligados com o movimento punk. Então era União Libertária, Movimento Punk e Baixada Santista. Então era uma organização formada por pessoas anarquistas e punks, e através de grupos de estudos eu vou me inserindo nesse espaço. Eu chego ali na cidade, vou conhecendo pessoas e vou me aproximando até que recebo convites para participar de grupos de estudos onde eu vou discutir a teoria anarquista e me aproximar. Até então eu não tinha tanto contato, conhecia, mas não tinha contato, leitura mesmo, não era do anarquismo, ainda não estava muito próximo para mim. Olha, musicalmente, o meu espaço mesmo de música era muito da música extrema, era grande core, era um diferencial, era grande core e death metal. Então assim, eu tinha contato com esse tipo de música que para mim já era bastante marcante. Eu ia em shows, o meu irmão era uma referência para mim, sempre foi uma referência para mim nesse momento. Naquele momento ele era um cara que traduzia a letra das bandas, então como a gente ouvia sempre música de bandas que eram estrangeiras, né, os encartes dos discos eram tudo em inglês, não tinha muito essa coisa de ter tradução, e ele se preocupava muito em traduzir. Então eu li as coisas que ele traduzia e eu achava bastante interessante porque até as bandas mesmo de thrash metal, que a gente também escutava muito, já discutia a questão ambiental, guerra, esse tipo de tema que eu vou ver depois com o anarquismo também. É engraçado porque uma crítica social, né, a destruição do meio ambiente, o impacto com o petróleo, as guerras, é engraçado, o metal discutia isso em determinado momento, mas para mim vai fazer mais sentido quando eu me aproximo do anarquismo e do punk. E aí eu vou conhecer cólera, vou conhecer rato de corão, vou conhecer bandas que estavam falando da mesma coisa, só que em português, né, aqui dentro da nossa realidade, né, a gente está no metal, a gente conhece primeiro as bandas estrangeiras e de repente você tem todo um acesso à informação com as bandas daqui, isso é um produto de uma novidade, assim, para mim. Então, o impacto de alguma coisa no show, assim, foi conhecer bandas que falavam das mesmas coisas, mas que estavam aqui no Brasil. Ah, uma banda que eu também me lembro bastante que eu vi um show, isso é um show que eu posso dizer que foi marcante, foi o Dorsal Atlântica, né, que era uma banda que falava no palco, falava coisas, assim, queria ter uma fala crítica das coisas que estavam acontecendo naquele momento, década de 90, que é quando eu me aproximo mais do punk, né, então isso é impactante para mim, mas eu só vou fazer essa reflexão mais apurada com o tempo, né, porque eu vou entender, pô, o filho não sou do Dorsal, pô, o Dorsal falava daquilo, olha só que interessante, você vai dar mais valor, assim, um tempo quando você passa a conhecer, assim. Antes de chegar a Santos, eu fazia um fanzine com o meu irmão, a gente fazia fanzine, eu ajudava também uma amiga, que é uma das pessoas que traziam para mim algumas coisas de leitura, que estava fora do metal, anarquismo, ela frequentava o Centro de Estudos Libertários no Rio de Janeiro, então ela trazia panfretos anarquistas, mas ainda assim não era uma coisa que estava muito me instigando, eu fazia fanzine de música, de fazer resenha de disco, de entrevistar a banda, trocar correspondência, essas coisas, já era o primeiro meu contato com a Contra Cultura através dos fanzines, a gente fazia um fanzine. Ah, eu tinha uma banda lá, foi a minha primeira banda, era uma banda de grande core, mas naquele momento a gente não estava tão preocupada, assim, não, com o que a gente estava escrevendo, eu não era uma pessoa da banda que escrevia para a banda, eu era baixista e não estava muito preocupada com aquilo. Eu fui me preocupar mais, acho que a partir do momento que eu me mudo para Santos, no ano de 94, e um ano depois eu sou convidada a entrar para a banda que talvez foi a minha banda que eu participei mais tempo, acho que mais de dez anos. Eu participei dessa banda que era o Abuso Sonoro e aí, ali já estou mais inserida com o Movimento Libertário, já estou participando da Organização Libertária e vou escrever também. Vou escrever, vou produzir material, vou discutir esse material junto com as pessoas da banda, acho que a partir daí eu levo a coisa com mais seriedade. A partir do momento que eu começo a me preocupar com essas coisas que a gente está fazendo ali, tocar com as ponderias, escrever um fanzine, até mesmo em São Gonçalo, quando ainda não tinha muita ligação com o anarquismo, aquilo não acontece ali, embora já começam a ter as mesmas informações, para mim, naquele momento, era muito importante já. Eu levava muito a sério já o que eu fazia, desde a gente levar cartas à mão, trocar correspondência, levar no correio, receber carta em casa, quando a campainha tocava e vinha aquele monte de carta para mim e para o meu irmão, a minha mãe ficava assim, sem entender por que a gente gostava tanto daquilo. Para mim era comunicação com o mundo, a gente é pré-internet, então a gente, nosso meio de comunicação com outras pessoas que entendiam o que a gente estava falando, entendiam o que a gente estava escutando, a gente não era um estranho, uma estranha, é através da carta. Conhecer essas pessoas também era muito difícil, mas só de trocar foto, as pessoas mandavam foto, foto das suas bandas, material. Isso era muito sério para a gente, eu ainda estou, naquele momento eu ainda estou no ensino fundamental, eu não tinha, na escola que eu estudava a gente era como se fosse pária, né? Eram pouquíssimas pessoas que a gente tinha como identificação, assim, que se eu olhava assim e falava, caramba, aquela pessoa também gosta da mesma coisa que eu. Isso faz com que a gente vá atrás mesmo das coisas porque a gente acaba acreditando mais naquilo, né? Então, para mim era importante naquele nível. O que eu fazia, para mim era importante, desde eu escrever carta, fazer fanzine, ir a um show. Também havia toda uma dificuldade, eu vi de uma periferia no Rio de Janeiro, que está distante de tudo, né? São Gonçalo é bem longe da capital. Isso fazia com que a gente tivesse dificuldade de ir a shows, quando a gente ir a shows, a gente tinha que ir todo um grupo de amigos para poder se cuidar um do outro. Eu era menor de idade, então eu tinha que ir com meu irmão, para voltar era toda uma dificuldade, a gente também não trabalhava, a gente era menor de idade. Então, assim, a gente levava bem a sair mesmo. E era uma coisa de referencial de grupo, né? Na juventude, você está em plena... descobrindo o mundo, né? E para mim eu estava descobrindo o mundo através da música, da música extrema, assim. E para aquele momento era completamente diferente. A juventude daquele momento vai ter contato com música extrema com Rock in Rio 2, né? Que vai ser Cultura, Megadeth, Judas Priest. E eu praticamente achei que eu estava num mundo de pessoas iguais ali, quando eu vou num show, assim. Era importante para mim, mas acho que em Santos há uma mudança porque também há um momento de começar a ter um amadurecimento, né? Já vou para Santos com 19 anos, 19 para 20 anos, e aí eu começo a... as ideias já vão amadurecer um pouco. E... as coisas que eu passo a fazer com... me envolver com o anarquismo lá, para mim, sempre foram muito sérias. Eu sempre me dediquei profundamente à luta, sempre houve um crédito muito grande com relação à música, mas também com a cultura política. Então, aliás, duas coisas... uma coisa só que era fazer música, para mim era a máxima da militância também. E a música... a gente fazia a militância dos espaços políticos e a música era a nossa... nosso espaço de expressar isso através da letra, de levar isso para outros espaços. A cena da... a cena punk dos anos 90 era uma cena punk que era muito marcada pela presença de organizações, grupos, que... que tinham uma conexão de solidariedade, né? Então, assim, existia uma rede maior, né? A gente tinha um circuito de hardcore, de punk, que conseguia se conectar mais e fazia um circuito... as coisas acontecerem de uma maneira que não privilegiasse somente as pessoas que estivessem na capital. Inclusive, as pessoas da Baixada Santista, antes de eu morar em Santos, elas criaram um... como se fosse um grupo entre quatro bandas locais e fizeram um negócio chamado circuito hardcore, onde essas quatro bandas iam... circulavam de ônibus para fazer show juntas em outros espaços no interior... não na capital, mas era no interior de São Paulo. Para dizer assim, ó, nós também, se a gente se unir, a gente consegue fazer as coisas juntos. Isso era um espírito punk, para mim, de fazer as coisas de forma cooperativa, solidária... A palavra solidariedade, nesse momento, fazia muito sentido, porque a gente realmente queria dar oportunidade para os grupos que não tinham muito que dar de tocar, né? Fazer um circuito hardcore, onde as bandas pudessem ir juntas viajar, tocar... Outras bandas do interior para tocar em Santos, por exemplo, era uma maneira de a gente colocar isso em prática, né? Além disso, havia toda uma rede, né? As pessoas que estavam conectadas naquele momento com a cena punk, hardcore, elas estavam envolvidas com alguma coisa. Então, a gente tinha... O Augusto Sonoro, naquele momento, fazia parte da Juventude Libertária, que era... A gente chamava de Júli, né? Que era uma organização maior ligada à Federação da Juventude Libertária, que era internacional. Então, se funda a Júli... A experiência da Júli no estado de São Paulo, onde são formados vários grupos, né? Santos, Guarulhos, interior de São Paulo, Arara, Espiracicaba... Cada grupo ligado à Júli tinha bandas. E cada grupo tinha seu fanzine, que era o seu meio de comunicação, onde publicava os textos, onde publicava o que as bandas estavam produzindo, e, sobretudo, organizava os shows. Então, essa era a troca, a nossa conexão naquele momento. A gente participava da Juventude Libertária da capital, do interior, aliás, junto com os grupos do interior e do litoral. E na capital tinha a Juventude Libertária, que fazia fanzines também, e a gente estava sempre trocando. Nesse momento é produzido até um compacto, que junta as bandas e, de maneira solidária, faz um material com recursos próprios. Essas coletâneas, que antes eram feitas todas em fita cassete, nasce um disco, já é uma experiência extremamente importante pra gente. A gente tentou, junto com essa coletânea, circular também. Junta várias bandas pensando as mesmas coisas, pensando sobretudo na solidariedade dentro dos espaços. É uma coletânea da YF, ou a Sílvia Inglês pra União do Juventude Libertária, a Federação do Juventude Libertária. E tem o álbum sonoro, tem o ínfame, tem as bandas estreias que eram libertadas. Tudo que não mata o Estado é morto por eles. É bem bacana essa coletânea. E circulou muito. Isso deu um impacto na cena punk. Você vê que havia uma organização coesa, responsável e séria. Estava dedicada a fazer uma coisa realmente importante. O encarte tinha textos. A gente estava traduzindo coisas que as pessoas não tinham acesso ao quinto, os idiomas. Então, tem uma série de coisas muito interessantes dentro do próprio disco. No encarte do disco, que é a expressão do que a gente pensava criticamente das organizações anarquistas. Quando a gente está falando de punk e anarquismo, o que é mais forte pra mim dentro dessa experiência? Por exemplo, é a cooperação entre as pessoas. Acho que quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa, e as pessoas que estão em torno, estão dentro, elas conseguem se organizar para serem mais que faladas, para elas colocarem em prática aquilo que elas estão no discurso, está na escrita. Eu acho que isso, pra mim, é o que é o mais importante. Porque a gente vai atravessando várias épocas da experiência com rádio, com o punk, a gente vai vendo que às vezes muitas pessoas vão desacreditando nesse espaço. Eu posso hoje não ter uma banda, mas isso não significa que eu não estou colocando aquilo que eu acredito dentro de um espaço de cultura punk. Eu nunca deixei de participar dos espaços de cultura punk. A banda acaba, mas acho que a nossa militância dentro do punk permanece, ela é contínua, só tende a crescer. Hoje eu tento, nesse momento, a gente está sempre se somando junto aos grupos anacopunks, que estão fazendo experiências com cinema anarquista, por exemplo, ou estão construindo um espaço libertário, por exemplo, na Zona Oeste, que hoje tem a comuna Aurora Negra, que é ali que a gente está depositando uma esperança para que outras pessoas que estão chegando tenham acesso e informação da mesma forma que eu tive. Foi através de grupos assim que acreditavam na luta libertária que eu tive acesso e eu pude me formar, construir minha identidade política. Então, acho que, para mim, enquanto militante anarquista, e fazendo parte da cultura anarco-punk, do punk em geral, acreditar que é possível manter esses espaços vivos e ativos, de alguma maneira. Então, eu me esforço para contribuir de alguma maneira, seja doando recursos financeiros, ou livros, ou levando pessoas para conhecer, ou divulgando. Hoje você tem a internet para a gente divulgar. Ou através da fotografia, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, para mim também é parte da minha militância. Então, se eu puder produzir material através da fotografia para no futuro a gente ver como é que é o espaço, como é que ele está hoje, eu vou me esforçar para estar lá fazendo isso. Ou mesmo na forma braçal, na limpeza, na pintura, fazendo corrente de solidária para conseguir mais recursos. É uma maneira de continuar acreditando nesse espaço e nessa luta. É isso.